Olá! No vídeo de hoje eu vou trazer para você sintomas físicos da ansiedade não conhecidos. De acordo aqui com o depoimento de alguns assinantes do canal, eu vou trazer para você alguns exemplos de sintomas físicos da ansiedade que não foram citados aqui e que são pouco conhecidos também. Fica ligado! Eu sou Paulo Antônio Almeida, professor, psicólogo, coach. Bem-vindo ao canal, que é aqui para ajudar você a crescer, ter mais saúde, exposição e reduzir a sua ansiedade. Como a gente já viu em outros vídeos aqui no canal, nós temos vários sintomas físicos da ansiedade, alguns conhecidos, outros menos conhecidos. E aqui eu vou trazer alguns que são desconhecidos, não são muito falados. E os depoimentos de alguns assinantes trazem esses exemplos de sintomas não conhecidos da ansiedade muito claros. Por exemplo, a Luciene Silva vai falar o seguinte Olha, nossa, eu tenho alguns desses sintomas e também tenho crises de choro e muitas dores nas costas e no peito. E na garganta eu sinto como se tivesse um bolo. É horrível demais. Eu sinto uma tristeza profunda. Não consigo me alegrar com nada. Bom, obrigado, Luciene, por seu depoimento. Eu quero ressaltar aqui que quando ela fala dores nas costas e no peito e o bolo na garganta, nós já falamos aqui do bolo na garganta, em outros vídeos do canal e também os sintomas físicos, a dor no peito, a impressão no peito, o coração disparado, a dor nas costas. Lembra a vocês que isso já foi tratado em outros vídeos aqui no canal porque a tensão muscular é uma característica da ansiedade. Você fica tenso, a sua musculatura toda enrijece, então é mais natural você sentir essas dores aqui. Mas eu chamo atenção para esse exemplo aqui, esse depoimento da Luciene, ela vai falar de crise de choro, que aparece, sim, e ela fala de uma tristeza profunda. Então esses dois sintomas, eles são muito característicos da ansiedade, mas também junto com as características da depressão. Lembrar vocês que a ansiedade e depressão caminham juntas, Então quando você tem os sintomas físicos da ansiedade, sintomas emocionais e mentais, a depressão também pode estar acoplada. Não significa que todo mundo vai ter ansiedade e depressão, mas as duas doenças, dois transtornos caminham juntos. Então quando ela fala dessas crises de choro, são repentinas, provavelmente pode estar associado a um quadro de depressão aí, porque ela falou também de uma tristeza profunda, que ela não consegue se alegrar com nada. É diferente de você estar triste por uma situação específica, essa tristeza profunda, ela se perpetua durante dias, meses, e algum maior tempo, ela se configura como uma depressão. Então fica atento aí, ansiedade e depressão estão juntas aí. Obrigado Luciene. Um outro depoimento aqui é da Carla, ela fala o seguinte, Então ela vai falar justamente isso que nós já falamos, um pouco, o coração está pulsando o sangue, então você tem aí uma maior palpitação, uma taquicardia, mas o que ela ressalta aqui, diferente, que não é conhecido, não é muito falado, são partes do corpo como se estivessem pulsando. Lembrar vocês que as nossas artérias, nossas veias, ramificam do coração para todo o corpo, então se o coração está palpitando, ele está com taquicardia, bombeando o sangue no corpo todo, você vai sentir partes do corpo como se estivesse pulsando, como se o coração estivesse lá na ponta do pé, ou o coração estivesse lá na ponta das mãos, ou nas costas, como se você tivesse ali a presença do coração nessas partes do corpo. Eu acho bem interessante esse depoimento dela aqui, porque ela distribui essa tensão do coração disparado para outras partes do corpo. Obrigado aí Carla. A Ivanilda Alves vai trazer aqui uma informação que vale a pena a gente refletir. Ela fala o seguinte, se a pessoa teve uma diarreia um dia antes e ela é ansiosa, já teve síndrome do pânico, ou quase todos os sintomas da ansiedade, mas talvez pela primeira vez, após uma forte dor no estômago no dia seguinte, sendo que ela não se alimentou bem de manhã, aí ela tem uma sensação de pressão baixa, de pernas pesadas, parece que ela não vai sentir a perna, ela sente uma fraqueza total, parece que ela vai desmaiar, e o corpo todo tremendo, o braço dormente. Aí ela fala, pode ser da diarreia, ou do medo de piorar, ou de ter tido uma síndrome do pânico. Ela tem essa dúvida aí, porque ela misturou aqui a diarreia, que nós já falamos em outros vídeos aqui, que é um sintoma físico da ansiedade, sim, e ela fala da dor no estômago também, que é muito comum, sintoma físico da ansiedade. Lembra, gente, eu sempre falo, recomendo a vocês, fazerem testes laboratoriais, testes, exames físicos, para você diagnosticar se você não tem nenhum problema orgânico. E no caso dela aqui, está se configurando uma ansiedade, principalmente uma síndrome do pânico. Então, fica claro que ela não tem nenhum problema físico, mas em decorrência da ansiedade, da síndrome do pânico, ela apresentou sintomas físicos, como diarreia, dor de estômago, a pressão abaixou, as pernas ficaram pesadas, a fraqueza total, parecia que ela ia desmaiar, o corpo todo tremendo, o braço dormente, né? E a dúvida dela é se esses sintomas têm a ver com a diarreia que ela teve ou se são da ansiedade. Então, na verdade, é o conjunto de fatores que gera esse desconforto, esses sintomas físicos. Então, a ansiedade dela já está instalada, ela já tem um transtorno de ansiedade, já tem um transtorno de pânico. Então, consequentemente, todos esses sintomas físicos que ela relatou aqui, ela vai sentir tudo junto. Ainda que ela tenha sentido uma diarreia em função de alguma coisa que ela comeu ruim. Não foi uma... em função só da comida estragada ou de algum problema que ela se alimentou e teve a diarreia e dor no estômago. Na verdade, o quadro de ansiedade dela já existe, a síndrome de pânico já está estabelecida, então todos esses fatores caminham juntos para ela ter sintomas físicos da ansiedade. É claro que se você come uma coisa meio estragada ou ruim, você começa a se sentir mal, mas como você já está ansioso, já tem aí a síndrome do pânico, isso aumenta os sintomas, né? Então, nesse guarda-chuva da síndrome do pânico e da ansiedade, os sintomas aumentam e podem provocar todas essas manifestações aqui que ela está fazendo. Então, a dúvida dela é, será que o que eu senti, a fraqueza, o desmaio, foi porque eu comi algo estragado e tive diarreia ou por causa do pânico? Na verdade, as duas coisas juntas, mas principalmente em função da ansiedade instalada e da síndrome do pânico instalada também. Obrigado, Ivanilda. Pessoal, você fica aqui estimulado, motivado, espero que esse vídeo motive você a comentar aqui, colocar suas observações para a gente aumentar a nossa comunidade e você, cada vez mais, poder aprender mais sobre a ansiedade e nós também juntos ajudarmos você. E aí, fica à vontade para colocar os seus comentários. Então, a Monique Llorosa, ela vai fazer o depoimento da seguinte forma, eu tenho ficado com a língua branca em crise de ansiedade, é normal? Então, nós já falamos aqui do gosto amargo na boca, não é um gosto meio metálico que acontece nas crises de ansiedade. A língua branca, ela pode ocorrer também, mas sempre recomendo, faça o exame físico laboratorial para você verificar junto ao seu médico se não há algum problema orgânico. A língua branca, ela pode aparecer nas crises de ansiedade. Não é muito comum, é um sintoma aí não conhecido, mas ele pode sim ocorrer. Mas fica a dica aí, procure o médico, procure o exame laboratorial para você tirar a dúvida e aí verifique outros sintomas também. Então, ela não só tem a língua branca aqui, ela provavelmente deve ter os sintomas comuns da ansiedade, que são calafrios, a pressão arterial baixa ou elevada, as mãos geladas, os pés gelados, e aí todos aqueles sintomas físicos que nós já falamos em outros vídeos aqui do canal. Mas fica alerta aí para o Munique. Obrigado, Munique. E esse sintoma físico aí da língua branca está registrado. O Francisco Souza vai falar o seguinte, eu estou sentindo todos os sintomas e às vezes parece que a cabeça está pesada. Quando eu vou respirar fundo, eu sinto como se tivesse um negócio doendo na garganta. Parece que não enche o pulmão. Então, ele está sentindo todos os sintomas físicos da ansiedade, como eu estou falando, a dor de cabeça, a pressão no peito, a palpitação, o ataque cardíaco, o suor, o tremor, a tensão muscular. Mas aqui, o que ele coloca, que não é conhecido, é um negócio doendo na garganta. Já falando das dores na garganta, sim, a gente tem o bolo na garganta, que ele é bastante conhecido, bastante comentado. Tem um vídeo aqui que eu trato disso. Mas ele fala de específico, uma dor na garganta específica. E quando ele respira, ele não consegue encher o pulmão. Vai ter uma falta de ar, como a gente fala, né? Então, ele está associando aqui a dor da cabeça com a falta de ar e a garganta doendo. Aí parece que você pode estar até gripado, que você tem aí uma outra doença física. Mas, na verdade, são sintomas físicos da ansiedade. Se você fez exames e eles estão ok, você talvez foi acompanhado por um médico e ele diz que você não tem nenhum sintoma físico, que é muito comum, tem o quadro de ansiedade instalado. Então, vale a pena você tratar dessa ansiedade, como a gente tem falado aqui no canal. A Ângela Maria vai falar o seguinte. Boa tarde, doutor. Desde que começou a pandemia, eu sinto muita falta de ar. Passei em vários médicos e nada tinha. E continua assim. Tem dia que estou bem, outros já sinto indisposta, uma sensação ruim de cabeça pesada, meu nariz há seis meses entupido, já tomei vários remédios e nada. Me ajuda aí, não sei o que eu faço. Então, a Ângela vai falar que ela percebeu que ela tem ansiedade, que está instalada, os sintomas físicos comuns, que nós já falamos aqui da ansiedade, dor de cabeça, ela está indisposta, uma sensação ruim, a falta de ar, que são sintomas comuns físicos da ansiedade. Mas ela vai falar aqui desse nariz entupido durante seis meses. Muitas vezes você pode pensar, ah, é uma sinusite, é uma gripe. Descartado os sintomas físicos da ansiedade, vale a pena você, então, entender que é um sintoma da ansiedade, o nariz ficar entupido, congestionado, como se você estivesse aí carregado mesmo. E aí você tratar a ansiedade, claro que você pode tratar junto com isso, como se fosse uma gripe também. Mas primeiro tratar a ansiedade, para ir dissolvendo esses sintomas e você ficar mais tranquilo e mais equilibrado. O Gil Santos vai falar assim, nossa, é horrível mesmo. Eu estou sofrendo há dois anos e essas pontadas na cabeça já tem uns meses que começou. E uma taquicardia que não passa nem com remédio. Já fiz exames, eletrocardiograma, ecocardiograma, mapa, holter, exames de sangue completo, tudo normal. Então, Gil, obrigado aí pelo seu depoimento. A gente fica aí solidário com a sua dor e o seu sofrimento. Realmente, gente, é horrível, né? Os sintomas físicos da ansiedade, eles são muito ruins mesmo. E aí ele já falou, sintomas físicos, que nós já falamos aqui, que são comuns. Taquicardia, não passa nem com remédio, né? Que ele falou. Já fez os exames eletro, ecocardiograma, mapa, holter, exames de sangue, complexo, tudo normal. Então, quer dizer, os sintomas físicos da ansiedade estão instalados. Ele fez os exames laboratoriais e aí não tem nenhum problema orgânico e é o sintoma físico que aparece com mais clareza, né? E eu ressalto aqui essas pontadas na cabeça há mais de dois anos. Então, com certeza, ele tem provavelmente um transtorno de ansiedade generalizado, instalado há muitos anos. E aí, essas pontadas na cabeça, elas acontecem, são sintomas físicos da ansiedade não muito comuns, desconhecidos às vezes. Já falei em outros vídeos aqui, de um choque na cabeça, de uma, como se tivesse uma eletricidade na cabeça, em outras partes do corpo. Mas essas pontadas na cabeça são tão ruins, né, Gil? Acredito que você sofre muito com isso, sinto muito aí pela sua dor. Mas, com certeza, se você começar o tratamento com a psicoterapia, a medicação, a atividade física, meditação, gente, eu sempre falo aqui, e alguns outros fisioterápicos também, você vai se sentir cada vez melhor e vencer a ansiedade pouco a pouco. Obrigado, Gil. Gente, a Amanda Alves vai falar o seguinte, eu sinto tudo isso, todos os sintomas físicos da ansiedade, né, ela fala, eu sinto no meu peito e as costas arderem, tipo uma queimação. Será que isso é sintoma da ansiedade? Sim, Amanda, é o sintoma físico da ansiedade. Vale a pena você reparar, gente, que como o sangue está sendo bombeado para o centro do corpo, para os órgãos internos do corpo, justamente para proteger você, há uma sensação de queimação mesmo no peito e nas costas. Então, essa sensação de estar queimando é um sintoma físico da ansiedade. Lembra, os pés e as mãos ficam gelados, porque o sangue sai das extremidades e vai para o centro do corpo. Então, por isso que você sente essa queimação no peito e nas costas, né. E aí, cada vez que você for respirar, meditar, tratar isso com atividades físicas, alongamento, fisioterapia também, e a medicação, se for o caso, você vai se sentir cada vez mais aliviada dessa sensação. É gradativo, né, gente? Passo a passo, você vai se libertando dessas sensações horríveis, que são os sintomas físicos da ansiedade. A Ângela Maria vai falar o seguinte, Eu sinto a sensação de morte. Eu tenho medo de tudo. Viajar, tenho pavor, só saio de casa para trabalhar, mas evito o máximo sair de casa. Unha, cabelo, que eu adorava fazer, toda semana eu não faço mais. Ai, é muito ruim, né? Essa sensação de morte, eu quero ressaltar aqui. Já aparece pensamento de morte, pensamento de suicídio, aparecem os sintomas da ansiedade, Mas essa sensação de morte, é como se você estivesse com a morte iminente, né? E aí aumenta a preocupação, ela acontece também no sintoma da ansiedade. E aí, como eu sempre falo, muitas vezes a nossa ansiedade é causada por um excesso de preocupação com o futuro, né? É claro que nessa pandemia, gente, é mais que natural, nós estamos preocupados, ansiosos, a cabeça a mil por hora, mas o tratamento da ansiedade envolve esse conhecimento de que os seus pensamentos, a sua preocupação excessiva com o futuro, aumenta a sua tensão muscular, a sua pressão, os seus batimentos cardíacos, gerando aí esse quadro de ansiedade. E no caso dela, essa sensação de morte, que é tão ruim conviver com isso diariamente, né? Obrigado, Angela. Esses são alguns sintomas físicos não conhecidos, não são muito citados aqui. Eu convido você novamente a colocar os seus comentários aqui, quais sintomas você vivencia e que você pode relatar com a gente, ou comuns, ou diferentes, não é? Isso não tem problema nenhum, coloca aqui para a gente criar essa comunidade cada vez maior. E sempre o tratamento da ansiedade, ele é possível. Comece a assistir os vídeos aqui, como lidar com a ansiedade, os vídeos de meditação guiados aqui, porque todo esse conjunto de ferramentas, de métodos, vai aliviando a ansiedade, vai reduzindo, você vai se sentir cada vez melhor diante desse seu turbilhão de emoções, de pensamentos. E se você ainda não assinou o meu canal, por favor, assine aqui, dê um like, comente, compartilhe. Vamos aumentar essa comunidade, porque eu coloco vídeos toda segunda, quinta e sábado, às 20 horas. Então você, clicando no sininho para receber as notificações, você fica sabendo aí do que está acontecendo. E o seu comentário, o seu like aqui é muito importante para o YouTube movimentar e levar esse vídeo para mais pessoas e aumentar a nossa comunidade. Um grande beijo. Até a próxima.